Oi, gente! Tudo bem? Eu vim aqui pra fazer um vídeo que... Toda vez que eu faço um acontecimento, né, que eu vou trocar meus piercings da orelha Eu tenho que gravar porque vocês, por algum motivo, gostam de ver vídeos sobre os meus piercings da orelha E aí vocês ficam pedindo pra eu gravar trocando Eu recebi esses daqui da Bubgly e eles deram um desconto pra vocês, que vai estar aqui no box de informações Se eu não me engano é frete grátis a partir de um valor Eu ainda não decidi o que eu vou botar onde Quem ainda nunca assistiu meu vídeo de piercing, esse daqui eu não troco praticamente Porque é um lugar chato de botar e eu gosto do pequenininho aqui E dificilmente esse daqui também, porque na hora de dormir, se eu botar algo muito grande aqui, dói Então eu acho que eu já falei isso nos outros vídeos, mas eu vou falar se você é novo Eu consigo dormir sem ficar com a minha orelha doendo pelos modelos de piercings que eu escolho Ó, escureci a imagem pra vocês verem melhor, eu tô com esses daqui no momento Uma cobrinha, pontinho de luz, essa argolinha aqui Essa loja inclusive me manda piercing já tem muito tempo Eu tenho vários piercings deles guardados também Ela mandou esse daqui pro conche, eu gosto assim pro conche O conche é esse daqui de dentro Porque aí quando é argola que no conche você vai dormir Dói, dependendo da argola, na maioria das vezes machuca Porque ela tá pegando isso daqui tudo Aí você dorme, aí dói A dor ela dorme Não me diga Tô brincando, vamos lá, vou tirar esse daqui e vamos ver como é que vai ficar Já já começa a suar de raiva Não, tá que só não faz Esse daqui parece que são florzinhas Ah, é bonitinho ele Olha ali, já tem anos que eu fiz esse piercing Tem até vídeo com a minha body piercer Aqui a Karen Ela gravou comigo aqui pro canal Agora pelo que eu saiba ela atende em São Paulo Mas de vez em quando ela ainda vem aqui pro Rio pra furar Ó gente Fica bonitinho né E não machuca porque tá lá dentro e na hora de dormir não dói Eu tô aqui no maior bom humor né Até eu chegar em algum piercing difícil de sair Esse daqui ele praticamente não inflama tá O que eu mais tenho problema assim De vez em quando ele fica vermelho É esse Por isso que eu evito ficar trocando Colocando modelo muito diferente ali Agora eu vou tirar a cobrinha Eu acho que aqui eu vou colocar esse daqui ó Ele é uma argolinha com pedrinhas coloridas Achei bonitinho ó E é de clique Essa argolinha que tá aqui embaixo ela não é de clique Ela é de torção Vamos ver como é que vai ficar Que depende do diâmetro também Se o diâmetro for muito pequeno Pode ser que não caiba nesse furo aqui E aí se ficar apertando gente Eu não fico tá Eu boto em outro furo Se eu ver que não vai ter espaço pra ficar movimentando Ó Eu já tô achando que tá meio Meio apertado esse daqui É porque eu tenho um furo Olha a cagada Um furo desses eu fiz na farmácia né E o outro foi a Karen E o da farmácia ele é mais pra dentro Eu fiz quando eu tinha 15 anos Já faz muito tempo Então ele meio que ele rompeu a minha cartilagem Quando eu passo a mão aqui A minha cartilagem ela é meio rompida Não sei nem se fala se cartilagem quebra Pra vocês verem como é que é ruim fazer piercing de pistola Não façam Eu não tenho problemas com ele Não inflama e tal Mas ele não tá no lugar certo né Claramente Deixa eu torcer esse daqui pra tirar Que ele é maior Aí vai ficar bom mais Aqui ó De torção como é que é Só torcer Ele tem que tomar muito cuidado Porque senão Se você torcer demais Ele estraga Tá vendo Como é que o da Karen E o da farmácia Eles são diferentes O da Karen tá mais pra fora O da farmácia ele tá mais pra dentro Da minha orelha Eu nem sei se hoje em dia pode Me falaram que é proibido agora Fazer em farmácia Ele já ficou mais soltinho Caidinho Que é mais seguro né Ficar assim Ah também tem essas argolinhas Eu gosto de argolinhas assim ó Parece um pouco a que tá aqui Essa daqui é uma Eu falei pomba lá no Nos meus stories Eles falaram que é o Espírito Santo né gente Deixa eu ver como é que vai Eu tenho que ir combinando pra ver Ah não Pera aí O Espírito Santo vai ficar caindo em cima Tudo porque meu furo é errado Aff Deu clique gente Eu nem escutei Se deu o clique da argola Acho que já deu E eu tô forçando Deixa eu ver se vai doer pra dormir Que eu já tenho uma ideia aqui Pela experiência Acho que não vai doer não Eu queria botar o contrário né mas Ou eu posso colocar essa colorida aqui dentro Vamos ver Vocês gostam de ficar vendo isso gente? Jura? Essa bobeira é minha De ficar trocando piercing na frente da câmera Ai Daqui a pouco a minha orelha fica assim ó Inchada Pode descargar meu esmalte Tenho certeza Au Ah fica bonitinho aqui também Aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse aqui Esse aqui Já sei Já sei Vou colocar do Espírito Santo aqui embaixo Gente eu não tô conseguindo ouvir o clique Será que eu tô fazendo besteira? Ah esse daqui não tem clique na real Não Você é burro cara Que loucura Não faz barulhinho de clique esse Vou colocar essa aqui Vamos ver se vai caber Ó vai ficar do jeito que eu quero ó Eu falo que a minha orelha parece aquele mostruário de piercing Mas parece mesmo né Um monte de brinco Vamos lá Aí ela me mandou também de cruz Mas o de cruz eu não vou botar não Eu acho Vamos ver se vai caber nesse Porque eu tenho Eu tenho um trago diferente do outro Eu tenho os dois tragos furados né E um ele é maior do que o outro Deixa eu ver se eu consigo Gente vocês viram que Ah não vai caber sim Ó Vocês viram a menina que morreu porque ela botou piercing? Eu não sei se foi na língua ou na sobrancelha Alguma coisa assim Recente isso Lembrando que se você não tiver com piercing cicatrizado Você não pode ficar trocando tá Piercing na orelha demora pra cicatrizar Eu já tenho vídeo aqui falando dos cuidados que precisa ter Inclusive foi gravado com a minha body piercer Ó Hum gostei Ficou bonitinho Eu podia botar a cruz aqui Mas eu não vou arriscar cara Não vou Que eu não quero ter dor de cabeça Bom gente essa é a minha nova orelha Daqui a pouco quem sabe eu mudo de novo Que eu sou doida Esse daqui ela mandou mais um ó Penduradinho assim Só que eu acho que não vai ficar legal aqui dentro Porque vai ficar caindo dentro da minha orelha A pombinha E aqui também vai ficar grande Então você tem que ir avaliando o diâmetro Essa argolha é mais larguinha Dá pra usar também de brinco aqui Bom gente eu espero muito que vocês tenham gostado Eu sei que vocês gostam de ver minha orelha Várias pessoas fazem os furos iguais aos meus Me mandam lá no Instagram Não ligo que copiem E é isso Se me der na telha eu tô pensando ainda em fazer um outro furo na orelha Eu faço um vlog pra vocês Um beijo Deixe seu like E até o próximo vídeo